Patrícia sempre levou jeito para trabalhos manuais. Foi manicure por anos, mas agora está finalizando o curso para a carreira dos sonhos, a de técnica em prótese dentária. Os clientes, os pacientes, né, vão sair com um sorriso maravilhoso, né? E quem fez? Patrícia! Renilton é administrador de empresas, mas acredita que vai se dar melhor na nova profissão, que vai muito além das próteses dentárias. Tem alguns amigos que é protético, tem laboratório, estão bem de situação e eu achei viável. E a intenção é mandar um laboratório. A gente pode abrir o nosso próprio laboratório e a gente pode pegar quantos serviços a gente conseguir e ter mais a parceria com os outros protéticos e assim a gente pode elevar a nossa renda fazendo as próteses com parceria com outros laboratórios. Foi-se o tempo que protético vivia de fazer dentaduras e é por isso que o curso de formação técnica é essencial para atender as várias demandas do mercado. Hoje nós temos uma demanda muito grande de dentistas e poucos protéticos para atender a essa demanda, né? Então o que acontece? O protético trabalha para 10 dentistas e ele nunca consegue atender esse dentista entregando em tempo hábil ou um serviço de qualidade. O curso dura um ano e meio. A mensalidade é em média 430 reais. Para começar, é preciso ter concluído ou estar terminando o segundo grau. Primeiro se aprende nas aulas teóricas a anatomia dos ossos da face, dos dentes. Depois vem a parte prática, onde são desenvolvidas as habilidades para deixar o sorriso perfeito, seja com próteses, implantes, porcelanas ou lentes de contato. No estado, tem pouco mais de mil protéticos. Em Goiânia, são 400. Todos têm que ser registrados no Conselho Regional de Odontologia. O profissional que faz o curso técnico de prótese dentária, assim como outras ramificações da área técnica de odontologia, ele deve ser registrado no Conselho, o seu diploma devidamente é conhecido pelo MEC. Então ele deve trazer as documentações para o Conselho e ser registrado como profissional da odontologia. Nessa escola, são 180 alunos. O estágio é o primeiro passo para se abrir o leque de trabalho. Depois de formado, geralmente se começa com alguém que já tem um laboratório. Como o protético ganha por produção, o salário depende da quantidade de peças que se produzir. Mas ninguém tem reclamado. Pelo contrário. Um protético talentoso pode chegar a ganhar mais até do que um dentista. A profissão está tão em alta que essa escola, que é uma das mais tradicionais de Goiânia, recebe alunos até de outros países. Nós temos muitos alunos que se formam aqui e vão para Portugal atuar na área de prótese, porque os nossos protéticos do centro-oeste, aqui do Brasil, são bem conceituados lá. Nós temos alunos também do Egito, Inglaterra, França, Itália, de vários lugares do mundo que procuram a escola para se qualificar e para ter um reconhecimento lá fora também. É um mercado que vem crescendo muito, é um mercado que tem déficit muito de profissionais, que lida com a estética, lida com a harmonia, lida com o sorriso. Então é uma área promissora para todos que queiram fazer a área de atuação da odontologia. O técnico de pró-acidência está em um alto patamar. A Ana foi incentivada a entrar na profissão pelo patrão que é dentista e tem cada vez mais pacientes querendo um sorriso de propaganda de creme dental. Cada dia mais e muito rápido é o mercado que está se modificando e crescendo e crescendo e eu acho que não para mais.